Música Amarildo e Daniele são empreendedores há quase 20 anos. Depois de muita experiência no mercado, o casal percebeu que precisava buscar a qualificação. A melhor qualidade de serviço para o meu cliente. Eu gostaria de oferecer mais para eles, eu não queria ser a mesma coisa que está no mercado. A gente viu que as empresas estavam faltando um pouco de organização tributária, certo? Diante dessa situação, vimos no encaixe de voltar a uma sala de aula para aprender um pouco mais com relação à organização de contábil da empresa, para que a gente pudesse colocar nessas empresas a organização tributária nela e reduzir os seus tributos. A empresa deles presta automação comercial, desenvolve sistemas que são utilizados nos caixas de supermercados. Depois que cursaram ciências contábeis, os negócios alavancaram. Hoje a empresa está crescendo mais, hoje a empresa está indo para um segmento, outro segmento, em relação a criar nosso próprio software, nossa própria qualificação na parte contábil também. Para esse professor, Daniela e Amarildo estão no caminho certo. Exatamente, gerando a vantagem competitiva, confluindo a teoria e a prática, dando a essas organizações, a essas empresas, na verdade um valor muito forte, um valor agregado, deixando-os extremamente alinhados com as metas da organização e as metas do profissional preparado. No ano passado, o IBGE divulgou um mapa demográfico das empresas. Ele retrata as dificuldades encontradas pelos empresários para manter os negócios em funcionamento no país. Apenas 47,5%, menos do que a metade, conseguem resistir às dificuldades em um período maior do que quatro anos. A pesquisa revela que a falta de qualificação dos gestores está entre os principais motivos pelos quais a taxa de sobrevivência ainda é tão baixa, em comparação a outros países. O investimento traz retornos que podem não ser imediatos, mas que certamente farão a diferença. As pessoas, geralmente, têm um horizonte de curto prazo. E o retorno que é medido no ensino de uma graduação bem feita, de uma pós-graduação bem feita, ele é a médio e longo prazo. Então as pessoas não percebem isso. Se você vai para um horizonte de médio e longo prazo, o retorno virá, certamente. E quem pensa que parou por aqui está enganado. A empresária já custa uma pós-graduação em gestão de pessoas. Hoje a gestão de pessoas não é aquele RHzinho que você demite, contrata e faz entrevista. Hoje o RH está dentro, onde você tem o controle de finanças, onde ele vai dizer que pode gastar, onde você vai. Então vamos uma qualificação de pessoas, entender mais o ser humano, porque hoje o estresse do funcionário pode deixar uma empresa não saudável.